Mas é butaria que ela entra no clima e chama as novinha menina Tá louca de tequila, gosta de balinha e no trenzinho dela só tem as mais lindas, só bandida Então para de jeito, naquela posição Aí mulher, senta por cima da pica, então pula por cima da pica Oi vem rebolando gostoso, tu senta por cima na pica desliza Oi vem rebolando gostoso, tu senta por cima na pica desliza Vem rebolando gostoso, tu senta por cima na pica desliza Oi senta por cima na pica desliza Oi senta por cima da pica, então pula por cima da pica E tu vem rebolando gostoso, tu senta por cima na pica desliza Oi, 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 oi Obrigado.